Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Hummm... Ah, eu vou pegar tudo. Hummm... Agora tá ligado. Hummm... Há mais um gás aqui, né? Se ele matar um monstro realmente. Ah, tá fácil! O cara tá... pra gente umas coisas... Ah! Tá uma delícia! Olha só, tem mais outro. Interessante, né? Vou pegar você aqui. Ah, já tem um. Não quero uma aventura. Vamos pegar o... Tira o ferno mesmo. Vai lá, tira o ferno na cara do mundo. Ah, estou vivendo. Isso é interessante. Vamos chegar um pra esse daqui. Ah, caramba! Tem muitos monstros. Não sei mais, mas... Interessante. Tira você. Ah, dá você. Deixa eu ver você. Ah! Ah, esse desafio de quase tá fácil, hein? Deixa eu ver. Ah! O que vai jogar agora? Ah, batida! Interessante, né? Vingança! Ah! 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 Não tem valor. Não tem valor. Deixa eu ver. Ora, boja, é claro! Hmm... Eu não tinha feito... Ui, provocar. O de volta e o espírito... ... ... ... ... Deixa eu defender. Tem 2 Defesa aí, ótimo. Ora, boja, é claro. Ganza. Ah, mas de boa, vou vencer. Pode vir na cara, eu peguei muita vida aqui. Vem até mim, covarde! Vem até mim, covarde! Não sei, o que é que você vai fazer, não? Pegue um local ligado morrer e esse colo do clit estiver na sua mão... Ah, tá. Deveito não deixar doer, se eu soubesse isso. Bem, vencemos, pessoal, mas que bom, né? Mas bem, pessoal, a gente vai ficar aqui, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver o que vamos ganhar aqui. Bem, adicione aos favoritos, compartilhe aí nas redes sociais. Se inscreva se não é inscrito. Agradecemos os inscritos aí pelo apoio. Dando os likes e deixando os comentários, né? Olha, ganhamos o Guardiã de Uldaman! Essa é boa! Dá pra buffar o... Como que é, né? Nerfar uma carta, né? Até mais, valeu, falou, fui! Tchau! 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 Tchau!